Quero saber de você. A gente teve uma escola Corinthians aí, né? Porque foi o seguinte, o Corinthians, ele sobe pra primeira divisão, ele contrata o Mano Menezes ali na Série B. E desde então, ele passa a ter uma escola de treinadores que o cara, ele fez parte como auxiliar. Tanto do Mano, depois do Tite, aí sai o Mano, vem o Tite, sai o Tite, vem o Mano, sai o Mano, vem o Tite, e aí vem o Carilha, e todo mundo foi campeão. Só o Mano naquela passagem de 2014 que não, mas ele classificou o time pra Libertadores, né? Então, e o Corinthians ficou 10 anos com esses três caras, que são relativamente da mesma escola, os caras da linha de 4, os caras do 4-2-3-1, se bem que o Tite fez um 4-1-4-1 em 2015, que tinha dois meios. Porém, pra corroborar, o Carilha sai em 2019 e desde 2019 o Corinthians não ganha nada. Então, e aí a gente vê nesse momento um Tite demitido embaixo do Flamengo, um Carilha que mesmo com 93% de chance de subir é xingado em cada vitória do Santos, e o Mano Menezes afundado na zona do rebaixamento pelo Fluminense. Seria o fim dessa escola Corinthians de treinadores pragmáticos e a gente estaria indo pra um outro caminho, uma evolução natural da profissão ou é exagero dizer? Ah, eu acho que todo mundo tem a possibilidade de se recolocar e de se reposicionar dentro da sua própria carreira. Sem dúvida. O Dorival fez isso. O Dorival não era um técnico há três anos lembrado pra seleção brasileira. Nem passava em perto. Tava no Ceará antes de ir pro Flamengo. É, não, ele ficou um tempo parado, teve questão de saúde dele. É, questão familiar também, é. Mas ele volta no Ceará, vai muito bem, vai pro Flamengo, é campeão e volta pro São Paulo, é campeão. Então, ele se redesenhou, ele se reinventou. Então, todo mundo pode se reinventar. E hoje tá na seleção brasileira, com as dificuldades que a seleção impõe a qualquer um que esteja no cargo, mas tá num cargo de muito destaque dentro do futebol brasileiro. Então, acho que todos eles podem se reinventar, mas precisam se reinventar. Eles não vão permanecer em destaque no cenário se tiverem as mesmas ideias de dez anos atrás. Porque o futebol muda diariamente. Não tem jeito. O futebol muda diariamente. Tem sempre coisa nova acontecendo. Quando eu escuto um técnico falar assim, não, tá tudo igual. Como o Luxemburgo falava assim, não, só mudaram os nomes. Não, mudou muita coisa no futebol. O futebol tá sempre se reinventando. Algumas mudanças de regras modificam muito o futebol. É, uma mudança que é pouco falada. A questão do tiro de meta, de você poder fazer o passe pra dentro da área, mudou muito a dinâmica do jogo. Antes você tinha que fazer o passe pra fora da área. Então a forma como os times saem jogando é outra. São vários ajustes que vão sendo feitos na regra. Como mudou demais lá atrás quando se proibiu a bola recuada pro goleiro. É, foi uma revolução do futebol que no dia a dia a gente nem olha, vai passando. E de repente você para e pensa, caramba, mudou o jogo. Mudou o jogo você não recuou a bola pro goleiro. É porque você para pra pegar jogos antigos. Os caras apertou, dando no goleiro, ele segura, cai no chão. Nossa. Acabou a pressão. É inviável hoje se pensar isso, né? A Dinamarca foi campeã da Euro fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O Santos de Pelé fazia isso. Tem vários vídeos dos jogos inteiros, assim, que era normal. O zagueiro ia lá, o Gilmar ia lá, encaixava a bola. É engraçado, você fala, caralho, que coisa, parece outro jogo. E era outro jogo, né? E era, e as coisas vão mudando. E cada detalhezinho que você troca na regra, você vai redimensionando. E aí os estudiosos vão entendendo novas táticas. Hoje a gente olha o futebol internacional, você tem treinador de bola parada. E treinadores que são disputados, são figuras de nome dentro das comissões técnicas. Não, isso aqui, o cara aparece na transmissão. A gente estava fazendo a Premier League, né? É que eu tinha lido a reportagem, inclusive, na preparação para o jogo, sobre o preparador de bolas paradas do Aston Villa. E aí, de repente, teve uma bola parada e deram close, está ele na beira do campo. Aí a pessoa, o que é esse cara que está dando ordem na beira do campo, ali, gesticulando? Esse é o preparador, é o treinador de bola parada. Porque isso tem essa figura hoje. Cara, e é muito louco como isso sempre existiu, acompanha a NBA. Sempre na NBA, cara, as comissões técnicas têm vários auxiliares, vários. O cara de defesa, o cara de ataque, o cara de não sei o que, o cara de transição, não sei o que. Aqui no Brasil é tudo na figura de um cara só. Claro, os caras têm suas próprias comissões, mas geralmente é o preparador de goleiro, o cara da parte física, o auxiliar ali que vai dar umas opiniões táticas e tal. Então, é meio que fica nisso. Já na Europa, os caras abriram o olho para entender que cada fase do jogo, se você puder ter um especialista que vai melhorar e... Melhora. Cada vez mais estudado passo a passo, ponto a ponto. Os caras estudam ao extremo o adversário, as características dos jogadores, o que cada um pode fazer. E esse é o barato do futebol, isso que me motiva muito em ver futebol, tentar entender futebol, acompanhar futebol, para ver quais são os pontos. Eu lembro que eu estava fazendo um jogo de Premier League, deve ter uns três anos já. Estava até com o Paulo Andrade na transmissão. E eu fiz, era um jogo do Chelsea contra o Leicester, sei lá. E eu tinha visto que o Leicester sofria muito com o escanteio na primeira trave. Hoje a gente tem ferramentas que nos permitem fazer esse levantamento. A gente, por exemplo, vi todos os gols que o Leicester tinha tomado no campeonato até aquele jogo. Todas as situações que vinham acontecendo ali. Eu falei, cara, essa bola na primeira trave é muito perigosa. E aí foi para o escanteio e eu falei, Paulo, bola parada do Leicester na primeira trave é muito falha. E o Chelsea tem o Rudiger que chega muito bem nessa bola. E pimba, aconteceu o gol do Rudiger de cabeça na primeira trave. Mas assim, isso porque eu tinha parado para ver especificamente aquele jogo. Imagina as comissões técnicas. Você não acha que o Chelsea tinha certeza que ia explorar aquela bola na primeira trave? Se eu que estou aqui vi, imagina os vários auxiliares técnicos estudando o jogo lá. O Guardiola que se tranca num quartinho e fica a semana inteira planejando o jogo a partir do que ele vê do adversário e do que ele tem no time dele. Os caras pensam cada ponto do jogo. Cada vez mais virou um jogo de xadrez, né, cara? É um barato. E a impressão que eu tenho é que esses caras que eu citei, não só esses caras, mas os brasileiros em geral estão jogando dama. É isso, cara. Boa analogia, gostei. É isso, cara. O jogo é de xadrez e estão jogando dama. Estão jogando dama. Ou come, come aqui. É isso. Você acha que é coincidência a tabela do Brasileirão ter Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, os três serem estrangeiros? Não, não é coincidência, não. A gente precisa evoluir. Um momento de crise dos técnicos brasileiros. Palmeiras e Botafogo jogam futebol muito parecido com o que se joga na Europa. Em termos de conceito de jogo. De conceito, de intensidade, de planejamento. São os times no Brasil que jogam a imagem... Não, à toa, são técnicos portugueses, né? Mas a imagem do futebol europeu. O que explica o sucesso dos técnicos portugueses? O que eles têm de diferente? Estudo. Só o estudo? Estudo, né? Portugal revolucionou, né? Se revolucionou o seu futebol a partir do estudo. E é uma escola que se criou. E os treinadores portugueses não estão apenas no Brasil. Estão espalhados pelo mundo. Exato. Conquistando títulos em vários países diferentes. Sim. Porque lá se criou escola de estudo de futebol. De análise, de aprofundamento. Coisa que aqui no Brasil não se valoriza, né? Em todos os segmentos da sociedade, como diria meu amigo Rafael Prats. Hoje não se valoriza o estudo, o conhecimento no Brasil. A gente acha que empiricamente vai resolver tudo. Ah, porque eu acho que é assim. Não, não é. Eu acho. Como é? E o Brasil não valoriza isso. O técnico brasileiro, o Renato, né? Que ficou famoso por falar, não, pra que estudar? Eu vou pra praia que tá bom. Mas a gente sabe que por trás dele tem gente estudando. Sim. Ele próprio deve estudar, mas ele quer passar uma imagem que eu não acho a imagem correta. Que não contribui. O treinador tem que estudar. É claro que nem sempre vai acertar, porque do outro lado tem o time também. Tem suas qualidades, mas tem que trabalhar, tem que estudar. No Brasil se desenvolveu muito pouco a parte acadêmica do futebol, que é importante sim. Não é só o cara que é ex-jogador. O cara que é ex-jogador estudando. Aí a gente vê uma diferença. Nossa, eu tenho muita curiosidade pra conhecer o curso da CBF de técnico. É, só que se você conhecer esse curso, você tem que pagar aí uns 120 mil reais. É, não é nada barato. É uma coisa muito cara e, enfim, é pra poucos, né?